Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias aqui na tela da sua TV em tempo. E olha, fica ligadinho com a gente porque tem muita coisa boa no programa de hoje e é claro que a gente vai querer receber aquela sua tradicional foto mostrando que está acompanhando aqui a programação da TV online. E olha só, você vai mandar a sua foto e não esquece também de mandar aí o seu bairro. O endereço a gente já vai colocar aqui no nosso telão, você manda para a gente que a gente quer saber o que você está fazendo, se está tomando aquele café gostoso junto com a gente, junto comigo, se está indo para o trabalho, se está preparando as crianças para ir para a escola, ou se as crianças estão de folga, de férias da escola, se está voltando aí da ilha Tupinambarana, porque hoje a gente também vai mostrar aí que garantido foi o grande campeão lá na ilha Tupinambarana. Tem muita coisa boa hoje. Olha só o que a gente preparou para você. Um jovem de 21 anos morreu depois que foi empurrado e bateu a cabeça em um muro na zona oeste da capital. A vítima, que era homossexual, foi empurrada por um grupo de pelo menos quatro adolescentes. Dois homens supostamente policiais militares aparecem em um vídeo agredindo outro homem em frente a um posto de combustível em Tefé, no interior do estado. Uma mulher e um homem foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Ela, de acordo com a polícia, é companheira de um traficante. Um ano depois de assumir o serviço de abastecimento de água em Manaus, a concessionária tem sido alvo de reclamações de moradores em vários bairros da cidade. Um decreto foi assinado pelo prefeito Arthur Neto, com o intuito de conter gastos nas secretarias municipais. A meta é economizar quase 60 milhões de reais em um ano. E o garantido é o campeão do Festival Folclórico de Parintins. Pois é, isso e muito mais. Você vai acompanhar a partir de agora, no Seis Horas Notícias, que está só começando. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Seis Horas Notícias. Um jovem de 21 anos morreu depois que foi empurrado e bateu com a cabeça em um muro na zona oeste da capital. A vítima, que era homossexual, foi empurrada por um grupo de pelo menos quatro adolescentes. A briga teria sido motivada por disputa, por pontos de prostituição. Luiz Miller da Silva, de 21 anos, morreu depois de se envolver em uma briga com um grupo de pelo menos quatro adolescentes. O caso aconteceu na Rua Bessa, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. A confusão toda começou aqui atrás desse portão. A vítima foi trazida por um dos suspeitos até esse local e iniciaram uma discussão. Houve agressões e ele foi empurrado contra o muro ali, inclusive a marca da cabeça da vítima ali, a marca de sangue. Só que dessas agressões também participaram outros três adolescentes. Todos eles também seriam homossexuais. Vendo que a vítima teria desacordado, eles tentaram levá-la até esta outra casa aqui. E lá dentro, tentaram reanimá-la. Só que sem sucesso. O rapaz já estava morto. Ele sofreu um traumatismo craniano, conforme a perícia criminal. O SAMU foi acionado, mas somente para testar o óbito. Segundo informações aqui colhidas, até com as pessoas que foram detidas, provavelmente autores do crime, eles estavam brigando sobre ponto de prostituição que eles fazem ali na Vida Brasil. Três dos quatro adolescentes envolvidos na morte do jovem foram detidos pela polícia militar e encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Um quarto suspeito é procurado pelas autoridades. A polícia militar do Amazonas, por meio de nota, informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta de dois homens supostamente policiais militares que aparecem em um vídeo agredindo um outro homem em frente a um posto de combustíveis. Isso aconteceu em Tefé, no interior do Amazonas. Nas imagens, é possível ver os dois armados com uma pistola e com um capacete batendo na vítima, enquanto duas mulheres tentam conter a ação dos homens. Testemunhas informaram que os dois estavam alcoolizados. O homem que foi agredido foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça. Mas as informações que a gente tem é que, num momento, ele passa bem. E olha, a gente já vai ao vivo agora já? É isso? Olha, a gente vai ao vivo agora com a Meixa Piama, que vai trazer mais informações policiais aqui para a tela dos 6 Horas. Vamos lá com ela. Meixa Piama, bom dia para você. Quais são as ocorrências de hoje? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais nesta terça-feira, porque um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma área de mata, ali no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Ele estava de bruços e, segundo informações de algumas testemunhas, esse homem era conhecido por ser morador de rua e usuário de drogas ali daquela região do bairro do Santo Antônio. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na zona norte da capital e a polícia investiga esse caso. E um homem também ainda não identificado deu entrada no hospital e pronto-socorro, Platão Araújo, na zona leste de Manaus, depois de ter sido atingido por um tiro que atravessou o tórax da vítima. Ele foi socorrido por populares que o levaram até a unidade hospitalar. Segundo informações destas pessoas, esse homem, essa vítima, estava caminhando em uma rua quando ele foi surpreendido por dois homens em uma moto que atiraram cinco vezes contra ele, mas apenas um disparo atingiu a vítima. O quadro de saúde dele não foi divulgado, mas ele passou por uma cirurgia lá no hospital Platão Araújo. E ontem o Ronaldo Souza e o Iziman Lucena, ambos de 23 anos, foram presos depois de roubarem um carro de uma cliente que estava em uma lanchonete ali no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo informações de testemunhas, essa dupla entrou no estabelecimento, rendeu as vítimas, recolheu todos os pertences das pessoas que estavam na lanchonete, inclusive um carro de modelo palio de cor prata. Foi então que esses clientes acionaram os policiais da 14ª SICOM, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na zona leste da capital, e iniciou-se as buscas por esses dois suspeitos. E então começou a perseguição entre os criminosos e a polícia militar da 14ª SICOM. Durante a perseguição, esses dois suspeitos chegaram a invadir uma residência e um campo de futebol. Por pouco, as pessoas que estavam jogando lá nesse campo não foram atingidas. Eles só pararam o veículo depois de caírem em um barranco. Juliano, essas foram as ocorrências policiais desta terça-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixa Pema. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Meixa Pema, porque, olha só, a gente agora vai falar de um caso envolvendo aí tráfico de drogas. E aí uma mulher e um homem foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, foi no bairro Coroado, na zona leste da cidade de Manaus. Ela é companheira, de acordo com a polícia, de um traficante. E ele é soldado do tráfico do marido dela. Pois é, a prisão deles ocorreu ontem à tarde. Quem vai trazer as informações para a gente é Valdir Adriano, aqui na tela dos 6 horas. A viatura que dribla o trânsito de Manaus traz no interior duas pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas no Beco Vitória, conjunto Ouro Verde, zona leste de Manaus. Elison Onato Vasconcelos, de 28 anos, até carregava uma tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime. A novidade na delegacia foi Ana Lígia Seixas Carvalho, de 22, que carregava a filha recém-nascida. Era para ser mais uma denúncia de tráfico de drogas, mas os policiais militares perceberam que a dupla detida na tarde desta segunda-feira na realidade se tratava, respectivamente, da esposa e do soldado de um traficante que atua no conjunto Ouro Verde, conhecido como Sam. É ele quem comandaria o tráfico naquela região. Durante a abordagem na casa do traficante, Sam preferiu fugir e deixou para trás a mulher e o filho. E informou que o marido dela pulou lá o muro, quando ele avistou a polícia militar. Mas normalmente é assim, né? Quando eles estão lá no beco, eles reprimem a população, né? Tratam mal e tal. Mas quando a polícia militar chega, ele sai correndo, igual rato na cozinha. A vizinhança pediu para que ela chamasse o Sam para que ele pegasse, assumisse a droga e liberasse ela. Justamente porque ela é mãe, né? Tem uma criança de colo, mais ou menos ali uns três meses, quatro meses. Mas o Sam deixou a mulher dele, o filho dele, com esse tráfico de drogas aí na mão. Quase dois quilos de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, foram apreendidos com os criminosos. Com eles, a polícia também encontrou liquidificadores, que eram usados no refino do entorpecente. Na casa de Ana Lígia também estavam essas munições de arma de fogo. A dupla foi indiciada por tráfico de drogas. Pois é, e ainda falando sobre as ocorrências policiais, a Delegacia de Roubos Furtos pede aí a prisão de mulher, cunhado e funcionário do empresário foragido da justiça, o Juninho, por ocultação de provas. O grupo é apontado pelo desmanche de carros roubados, alienados e com restrição judicial. Segundo a polícia, foi constatado que parte de materiais apreendidos durante a operação pedestal, que foi realizada no último dia 17 de junho e que estava sob a responsabilidade dos autores, desapareceu dos depósitos administrados pelos autores, sendo que esse material iria constituir em prova do procedimento criminal. Aqui eles respondem. E aí o trio foi flagranteado a polícia encontrar diversos veículos alienados com restrição judicial, eram carros roubados que estavam sendo desmanchados nos depósitos da empresa de Juninho. Que situação, né? A polícia continua aí investigando essa situação aqui em Manaus. E olha, a casa caiu para um grupo aí de facção criminosa que foi preso na madrugada desta segunda-feira por associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Quem vai trazer as informações para a gente é Meixa Piama. Era por volta de meia-noite e 40 de hoje quando os policiais militares aqui da 9ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na Rua 13, no bairro do São José. Essa rua é considerada área vermelha onde tem um intenso tráfico de drogas. No momento em que eles passam em frente à Rua 13, eles avistam um veículo de modelo Cobalt de placa OAJ 8497 saindo dessa rua em atitude suspeita. Os policiais então decidiram seguir esse veículo. Quando chegou ali na Rua José Romão os PMs pediram para que o veículo parasse para que eles fizessem a abordagem de rotina. Eles pararam. Dentro do veículo estavam quatro homens e um menor de idade de apenas 15 anos. Foi então que os policiais pediram apoio de mais viaturas aqui da SICOM e mais viaturas foram até o local. Eles começaram a fazer a abordagem dentro do veículo. Foi quando eles encontraram quatro revólveres calibre .38. Alguns desses revólveres estavam escondidos debaixo do banco e o outro estavam escondidos em um compartimento debaixo do volante. Nós viemos aqui na Nona SICOM na zona leste da capital e conversamos com o tenente Davi Nascimento que fez a abordagem desses elementos e falou mais sobre essa prisão. Muito provavelmente essa arma a gente não podemos afirmar mas muito provavelmente é ali para proteção dos pontos de venda de entorpecente mas também podem ser utilizados aí para atividades criminosas como roubos, furtos. Os quatro homens foram identificados como o Rotiniel Santos de 40 anos, o Douglas Eduardo Gomes de Lima de 26, o Joel Alves de 19 e o Henrique de Jesus Pena de 18 anos fora o outro menor de idade de 15 anos de idade. Dentro do veículo também os policiais encontraram essa blusa aí que continha a sigla de uma facção criminosa que atua aqui no estado. Esse grupo preferiu o silêncio não quis comentar nada sobre essa facção porque se comentar vai para o saco mesmo como dizem aí na gíria deles. Todos os quatro foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia na Avenida Grande Circular na zona leste de Manaus onde eles foram indiciados pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já o menor de idade foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, minha chapeã. Minha polícia continua investigando essa situação, ouvindo aí porque outras pessoas podem ser presas aí nos próximos dias. Sabe por quê? Porque você viu aí a farda que eles utilizaram que foi pega aí com a polícia e aí o que acontece? De acordo com a polícia fazem parte de uma facção criminosa bem organizada. São grupos que atuam na zona leste da cidade e aí outras pessoas podem ser presas nos próximos dias. E agora a gente vai aqui com o Walter porque a gente vai voltar a falar agora ao vivo com a Meixa Piama trazendo mais ocorrências policiais. Pois é, as ocorrências não param não. Vamos voltar lá com a Meixa Piama. O que você traz agora aí pra gente, May? Pois é, Juliana, as ocorrências policiais ainda não pararam porque o Cristison Mello de 25 anos foi preso lá na Rua 2 no bairro Santa Telvina na zona norte de Manaus suspeito de tráfico de drogas. No momento em que a Rocão chegou na residência dele ele ainda tentou jogar as drogas pela janela mas a casa já tinha caído dele os policiais conseguiram efetuar a prisão do Cristison. Com ele foram encontrados vários pinos de cocaína, oxi mais R$ 44,00 em espécie e uma balança digital. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia ali na Cidade Nova e chegando lá os policiais constataram que o Cristison já possuía várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Juliana, olha essa história dá vontade até de rir porque o Carlos Mateus de 19 anos foi preso lá na Rua Mirra no bairro do João Paulo II na Zona Norte de Manaus com várias trouxinhas dentro da cueca dele. 90 trouxinhas foram encontradas com o Carlos Mateus que foi encaminhado depois lá para o 14º Distrito Integrado de Polícia lá na Zona Leste de Manaus onde lá também foi constatado que ele já possuía várias passagens pela polícia e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ficou preso e está à disposição da justiça. Juliana, desculpa mas eu não aguentei mesmo é muito engraçado a gente veio de tudo nesse mundo do crime e felizmente o Mateus ficou preso e vai ficar preso a gente espera que ele fique para que ele não seja mais pego e passe vergonha eu volto com você aí no estúdio. Pois é, Meixa Piama será que passou vergonha mesmo? Talvez tenha colocado ali um entorpecente na cueca para preencher talvez o que faltasse então olha só a gente vai passar esse bloco agora mais pesado e aí a gente vai voltar na sequência para trazer informações boas para vocês a gente vai falar de garantido vai falar de caprichoso da apuração que aconteceu lá em Parintins e olha no próximo bloco a gente vai falar sobre falta d'água falta água aí na sua torneira às vezes até nem falta por exemplo o dia todo falta só um período pela manhã ou pela tarde ou pela noite fala para a gente que a gente vai até a sua comunidade e olha eu quero saber ver se você está realmente acordado acompanhando a gente aqui na tela da TV em Tempo manda a sua foto através do nosso WhatsApp pedir para colocar aqui o nosso WhatsApp na nossa tela para você mandar a sua foto com o seu nome manda o seu bairro vamos colocar aí produção por favor o nosso WhatsApp manda o WhatsApp não esquece de colocar sempre o seu nome e o seu bairro que é para a gente mostrar de onde é que você está falando se está acordado se está tomando café se está levantando da cama agora manda para a gente que a gente quer saber olha a gente agora vai com imagens ao vivo do Bolivar Álvaro Maia não sai daí não que a gente volta já já com 6 horas notícias agora em Manaus 6 horas e 17 minutos não sai daí não que eu volto já já E aí E aí E aí E aí E aí